Domingo do Tempo Comum, mês de outubro, dedicado especialmente às missões. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas, irmãos e irmãs, as pessoas que aqui se encontram e todas e tantas que à distância rezam conosco através das redes sociais. Neste dia, o evangelista São Lucas nos apresenta uma passagem da vida de Jesus em que ele instrui seus discípulos sobre a necessidade da oração. Deus fará justiça para os seus escolhidos que dia e noite gritam por ele. Diz-nos o texto Uma viúva pedia ao juiz que olhasse a sua causa e lhe fizesse justiça. Porém, o juiz não tinha tempo para aquela mulher. Nesta parábola, como vimos há pouco, a viúva, que é uma das categorias de excluídos na Bíblia, representa o povo oprimido, abandonado, sem vez e sem voz. O juiz é a expressão da classe dirigente, elitista e opressora. Se o pedido insistente da viúva provocou o juiz iníquo de sua posição omissa, com maior razão, Deus fará justiça aos seus, que a ele clamam dia e noite. É o clamor que exprime o desejo de uma nova sociedade, com a restauração da justiça e da vida plena para todos, para todas as pessoas, indistintamente. Deus espera que nos aproximemos dele, por meio da oração. O caminho da oração livra-nos das inseguranças que ao longo da vida vão se acumulando dentro de nós. Precisamos rezar, confiando em Deus, abandonando-nos em seu amor, em seu coração. Neste mundo, vocês terão aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Desde o Antigo Testamento, a Bíblia menciona algumas viúvas que passaram por situações difíceis e viveram de modo muito precário. Podemos recordar, como exemplo, a viúva que hospedou o profeta Elias, em Sarepta, e a viúva que, mais tarde, hospedou o profeta Eliseu. Nas Escrituras, também encontramos várias referências sobre o cuidado de Deus para com as viúvas. A Bíblia nos fala que o Senhor julga e castiga aqueles que defraudam e prejudicam as viúvas. O profeta Malaquias afirmou que Deus testemunhará contra aqueles que oprimem os órfãos e as viúvas. Malaquias 3, 5. Quando Jesus diz que aquele juiz não tinha qualquer referência para com Deus, isso significa que o juiz iníaco não se preocupava em fazer o que era moralmente certo. Com a informação de que ele não respeitava as viúvas, também concluímos que ele não dava importância para a opinião pública. Jesus demonstra que o Supremo Juiz não age assim. O justo juiz julga a causa daqueles que são seus e se importam com eles de tal forma que foi ele próprio quem os elegeu como seu povo preferido. Os verdadeiros seguidores e seguidoras de Jesus possuem um juiz imutável, no qual podem depositar toda a sua confiança e fidelidade. Esse juiz, que conhece todas as coisas, responde às orações de seu povo no tempo oportuno, de acordo com seus propósitos eternos. Além disso, essa última parte da parábola do juiz iníaco aponta novamente para os acontecimentos escatológicos referidos no capítulo anterior. Capítulo 17 de São Lucas Todo cristão verdadeiro aguarda ansiosamente por este momento final quando toda a justiça será revelada no dia do juízo. Nos planos de Deus, o tempo certo já está determinado, assim como disse o apóstolo Pedro. Quando esse momento finalmente chegar, o justo juiz agirá depressa e todas as promessas feitas aos seus filhos que sofreram perseguições durante toda a história serão cumpridas integralmente. Esta parábola do juiz iníaco que ouvimos há pouco, de que nos fala Jesus, através do evangelista São Lucas, nos ensina que devemos orar continuamente e com perseverança. A viúva não desistiu de suplicar sua causa a um homem ímpio e sem consideração por ninguém. Nós, porém, temos um juiz santo e justo. Lembre-nos de que a viúva que importunava o juiz estava do lado da justiça. Ou seja, seu pedido era legítimo e aceitável. Ensina a orar pelos motivos corretos. Uma oração sem resposta não significa que Deus não a aceitou, não a escutou. A demora na resposta de uma oração sempre tem um propósito. que só Deus sabe, que só Deus conhece. A demora na resposta de uma oração se dá por razões que somente Deus realmente conhece. Às vezes, Deus nos reserva uma benção ainda maior que vai além do nosso pedido. Mas nossa impertinência muitas vezes acaba prejudicando nossa compreensão a esse respeito. O ensino sobre a oração não terminou com a parábola do juiz Inico. Jesus continuou o ensinamento na parábola do fariseu e do publicano, enfatizando a atitude e as intenções corretas a orar. A perseverança da nossa oração revela diante de Deus a nossa humildade e faz com que sejamos fiéis e faz com que sejamos fiéis ao que nos propomos. sabemos que apesar de sermos incapazes podemos desejar coisas impossíveis porque confiamos na justiça divina que tarda mas não falta como diz o ditado popular. Por isso a constância das nossas reivindicações nos torna firmes e nos faz ter convicção e fé na promessa de Jesus que em tudo que pedirmos ao Pai em seu nome seremos atendidos mais cedo ou mais tarde dentro e segundo os planos divinos. Deus sabe o tempo e a hora de nos dar aquilo que a Ele suplicamos. Porém a nossa firmeza e persistência serão uma prova de que realmente o nosso coração anseia ardentemente por aquilo que pleiteamos. Prezados irmãos e irmãs se nos considerarmos escolhidos de Deus Ele nos fará justiça e nos dará tudo o que está ajustado ao seu plano de amor para nós. Confiemos sempre mais na providência divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.